Quando a gente chega Não dá pra saber quem tá afim de namorar Beijar na boca, dá afim de curtir Vamos fazer assim pra saber Se vai rolar pra você Vamos fazer assim pra saber Se vai rolar pra você Quem tá solteiro, levanta a mão direita Comprometido, levanta a mão esquerda Quem tá solteiro, levanta a mão direita Quem tá solteiro, levanta a mão direita Comprometido, levanta a mão esquerda Quem tá solteiro, levanta a mão direita Quem tá solteiro, grita aí Quem tá solteiro, grita aí Quem tá solteiro, grita aí Grita mais alto, quero ouvir Quem tá solteiro, grita aí Quando a gente chega na festa Tá cheio de gente bonita pra se distrair Não dá pra saber quem tá afim de namorar Beijar na boca, dá afim de curtir Quando a gente chega na festa Tá cheio de gente bonita pra se distrair Não dá pra saber quem tá afim de namorar Beijar na boca, dá afim de curtir Vamos fazer assim pra saber Se vai rolar pra você Vamos fazer assim pra saber Se vai rolar pra você Quem tá solteiro, levanta a mão direita Comprometido, levanta a mão esquerda Quem tá solteiro, levanta a mão direita Quem tá solteiro, grita aí Quem tá solteiro, grita aí